Gente, eu voltei aqui rapidinho pra mostrar pra vocês duas coisas. Primeiro, aqui eu já tenho um pé do meu sapato totalmente forrado, totalmente revestido. Veja só, tá? Inclusive, com os espaços propositalmente deixados vagos, preenchido com pedrinhas. Bom, eu havia dito que no lugar do strass, você poderia utilizar miçangas, vidrilhos, enfim, pedrinhas, a sua escolha. Além de você poder utilizar para o centro da florzinha, você também pode utilizar para deixar aqueles espaços vagos e recobrir com a pedra. Neste caso, eu indico o uso de dois tipos de pedras, tá? Então, aqui eu utilizei vidrilho. Olha, gente, vidrilho é o pequenininho, canutilho é o grande. O canutilho não vai te dar um poder de escolha, né, para o molde do teu buraquinho, do teu espaço que tiver lá, né, sem nada. Tão fácil quanto o vidrilho. Canutilho é maior que esse. Então, eu vou pôr aqui no meu dedo. Olha aqui o tamanho. Conseguem observar no meu dedo? Olha lá. O tamanho do vidrilho é minúsculo, canutilho é de duas a três vezes maior, tá? Bom, então eu recobri os espaços vagos com a pedrinha. Observe que, inclusive, aqui na lateral, ó, eu coloquei pedra. Então, eu tenho o cordão de correntinha que faz o acabamento e sobre ele eu coloquei pedrinhas. Só para você entender aonde é esse pedaço aqui no sapato que não está revestido. E que, inclusive, está parecendo, né, o voodoo que eu falei para vocês. É aqui, ó. Está vendo aqui? Aqui não está revestido, tá? Então, foi aqui que eu coloquei as pedrinhas. Observe. Está vendo? Ok. Agora, para você observar, eu acho que mais de perto, eu acho que eu já consegui um foco bom. Olha aqui, ó. Pedras. Veja. Aqui eu tenho pedrinhas. Consegue observar? Olha aqui, ó. Pedrinhas. Olha. Pedra, pedra. Aqui atrás eu tenho pedra. Então, eu revesti os buraquinhos com as pedrinhas. No caso do vidrilho, do canotilho, que eu espero que você não use mais se usar, né? Da pérola, da miçanga, você pode colocar as pedras antes da primeira camada, da primeira demão com a termolina caseira. No caso do strass, não. Ok? Não coloquem o strass antes da camada de termolina. Tá ok? Bem, como é que eu faço isso, então? Vou pegar o meu voodoo aqui, ó. Tá? Eu não posso tirar porque está em processo de secagem, então eu não vou remover. Eu resolvi filmar assim mesmo porque a gente ganha tempo, né? Eu tenho um buraco imenso aqui na frente, ó. Consegue observar que eu tenho? Vou pegar a agulha, ó. Olha aqui, ó. Isso daqui, isso daqui. Um buraco. Tá bom? Como que eu faço para revestir este buraco com a pedra? Ok. Então, em primeiro lugar, cola pano e você vai passar a cola pano aqui. Então, eu estou colocando a cola aonde eu tenho o espaço vago, tá? Não tenha medo de ser feliz e coloque mesmo cola. Mas também cuidado, tá? Porque se não me vaza a cola para tudo que é lado aí, você vai ficar com o negócio meio confuso. Então, peraí que eu já vou fechar porque senão a bichinha começa a secar. Ok. A pedrinha eu vou colocar sobre a mesa, tá? Se você não tiver o bastãozinho com a ponta de silicone, você vai poder recorrer à agulha. Como? Pega um pinguinho da cola, coloca assim na agulha, ó. Não é um pinguinho de nada, você nem consegue ver, tá? Mas tem um pinguinho de cola ali na agulha. Pegue um vidrilho, olha aqui, ó. Fica preso na agulha, tá vendo? Mas é um tequinho, viu? E você vai colocando... Deixa eu ver se tem foco mais perto. Eu perco? Não, não perco, né? Você vai colocando a pedrinha no espaço que você tem que revestir. Vou pegar outra. Olha aqui, ó. Vá preenchendo com a pedrinha. Olha só, eu coloquei um tequinho de cola, você tá vendo? E o bichinho aqui tá que tá conseguindo pegar a pedrinha. Aqui. Tô começando a perder a aderência, então eu vou realmente pegar mais um pouquinho de cola aqui, ó. Viu que eu coloquei um tequinho? Volto na pedrinha e continuo. Ó, estou revestindo, hein? Estou fechando o buraquinho com pedras. O tempo de secagem é o mesmo que a gente usa para o crochê. Setenta e duas horas. Tá lá, tô colocando. Não afunde muito sua pedra, tá? Porque senão vai sobrar cola pra tudo que é lado. Não é pra acontecer isso. Inclusive, a ideia do relevo, né? Quer dizer, ficar um pouquinho alto, faz parte da brincadeira. Que brincadeira legal, né? Deixa eu ver se tem mais algum pedacinho aqui que precise. Perdi a aderência. Deixa eu pegar um pontinho de cola aqui. Peguei de volta. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui eu tenho mais... Ô, danado. Pronto. Eu tenho mais um pedacinho que precisa. Pera aí que eu tô pondo. Na hora que vai fechando, fica mais difícil de você posicionar. Mas a gente posiciona. Pronto. Ok. Bom, você já consegue ver o brilho, né? Porque a luz coloca o brilho pra vocês, ó. Então, aqui eu tenho pedrinhas agora. É isso que você tem que fazer nos espaços. Agora, não, Ivi, não quero pedrinhas no sapato mesmo, né? Eu quero só no miolinho das flores, tudo bem. E eu quero que fique totalmente vedado com o crochê. Na hora de colar, você vai moldando, vai trazendo os seus motivos de crochê um para perto do outro, não é? E prendendo com os alfinetes para dar o tempo de secagem. Tá joia? Bom, agora você já sabe, né? Como fazer o crochê, como aplicar o crochê, como revestir os espaços, caso ajam, com pedrinhas, tá? Agora, é a hora, realmente, da gente falar sobre a primeira camada de termolina que nós vamos passar aqui. Neste pé, que já está totalmente seco. Vamos lá? Tô indo preparar a minha termolina, eu volto aqui com os materiais e a gente continua a nossa execução. Olha só, enquanto eu tenho um dos pés aqui secando ainda, né? E eu já tenho um seco, vamos aplicar já a termolina caseira. Bom, a termolina está aqui. Eu estou com um pincel. Então, aqui, ó, só para você poder ver qual é a consistência, ó, tá? Ela parece um creme, uma calda, tá? Do que é composta a termolina? Duas medidas de cola branca, uma medida de água e meia medida de álcool líquido. Não pode ser gel. O que que é a medida, Ivi? Ah, se você usar colher de sopa, duas colheres de sopa de cola branca, uma colher de sopa de água e meia colher de sopa de álcool. Se você usar copo americano, dois copos americanos de cola branca, um copo americano de água e meio copo americano de álcool líquido. Então, assim, a medida é o que você decidir. Para esta quantidade que eu tenho aqui, eu utilizei colher de sopa, tá? Bom, uma vez que você tiver, então, a peça já seca, tem que estar seca, tá bom, gente? Não vai me aplicar termolina sem a peça estar seca, hein? Bom, você vai começar a aplicar, de preferência, o pincel macio, tá? Não pega pincel muito duro, não, porque realmente pode danificar o fio, né? Não é uma boa ideia. Bom, você vai aplicar em tudo. Tudo, tudo, tudo. Lembrando, não coloquei as pedrinhas de strass ainda, tá bom? Os vidrilhos estão aqui, mas o strass não, ok? Bem, então, vamos lá. Eu vou aplicando uma camada generosa, porém, bem espalhada em tudo. Como você observa, o pincel tá embebido, o meu fio, né? Ele vai ficar úmido mesmo, você vai perceber, tá? Ele suga, né? Até mesmo porque é a primeira demão de algo líquido que você estará passando sobre a sua execução. Então, é natural mesmo que ele sugue tudo e mais um pouco. Então, aqui eu tô passando generosamente, sem deixar que fique acumulada a termolina sobre o seu motivo, né? Com o fio aqui. Não deixe acumular, tá bom? É pra passar, é pra ficar bem embebido, sim, é sim. Mas não é para acumular. Se você ver que começa a sobrar, para de passar ali, porque já deu, né? Não é pra passar mais naquele cantinho. Vá observando, né? É pra passar aqui, naquele cordão de correntinhas. Diga-se de passagem, aqui é pra passar muito bem passado, porque, afinal de contas, é a parte do sapato que, quer queiramos, quer não, Então, eventualmente, terá um maior contato com o chão, né? Então, não dá pra você ignorar a necessidade de um revestimento protetor. O que que a termolina vai fazer, realmente, aqui, nesse momento? Vedar toda a estrutura do fio e toda a estrutura que, eventualmente, esteja com espaços não ocupados para o recebimento do verniz. Se você passar o verniz direto aqui, o trem suga de uma tal maneira que ele some, ele não faz o trabalho dele, que é o de realmente proteger, não é? E dar, eventualmente, brilho, caso o verniz tenha brilho. Tem o verniz opaco, tá? Ele não é... Eu acho que não é um esmalte, né? Não sei explicar bem, mas é alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então, existe o verniz com e sem brilho. Você vai ter que escolher aí na hora de adquirir, tá bom? Compreendeu o que que a termolina vai fazer aqui? Bom, e quantas demãos que a gente vai passar aí, Vi? Vai depender do resultado que você deseja. Você quer uma peça bem, 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 bem dura? Então, você passa duas, talvez até três, demãos de termolina. Ah, eu quero simplesmente que ele vede, que fique bem vedado, obviamente, não é? Mas eu não quero uma peça tão enrijecida assim. Eu quero realmente que tenha aí a sua vedação, fique de uma maneira que eu consiga utilizar o verniz da maneira que é devida e que não danifique a peça na hora de lavar, caso tome uma chuva, pise numa pocinha, enfim, não é? Você tem que estar com uma peça que você possa usar. Ah, não adianta nada você fazer um sapato e não poder usar o danado, vai resolver liufas, né, gente? Então, realmente, tem que ser da maneira que se possa usar, senão não resolve, né? Vira uma peça pra enfeite. Então, nesse caso, né, a termolina vai preencher todos os espaços e preparar pra que se passe o verniz e se atinja esse intuito, tá? Uma de mão já basta, mas se quiser passar mais, claro que pode, não há problema algum, tá ok? Bem compreendido? Então, é o seguinte, ó, você tá vendo que eu tô aqui falando pra caramba, diga-se de passagem, e eu já estou passando aqui a minha termolina, eu já passei quase aqui na frente toda, né? Eu vou deixar secar pelo menos 24 horas, porque tem que estar bem seco, você vai notar a diferença. Eu não farei a segunda de mão, pra mim aqui, uma só basta, tá? Talvez a gente passe até uma segunda, aqui na parte da frente que você tá vendo que eu tô passando agora, porque normalmente é onde a gente mais dá a bicada, né? Então, a gente bate e tal. Então, talvez em função disso, por uma questão de ter um cuidado maior, eu passe a segunda de mão aqui na parte da frente, mas também só, viu? Mais nada. E após ter secado, eu volto aqui pra poder aplicar os strass, você verá os strass serem aplicados aqui também, e na seguida, o verniz, tá? Claro que, na hora de aplicar o verniz, nós teremos que ter um certo cuidado com o strass, né? Porque senão também você vai passar verniz sobre o strass. Ah, então por que a gente não aplica primeiro o verniz e depois o strass? Tudo bem, a gente pode fazer isso, mas mesmo assim, você ainda terá que ter um certo cuidado com o espaço que receberá o strass, porque o verniz, ao contrário da termolina, não será sugado. Então, poderá acontecer o acúmulo do verniz nos espaços que receberão o strass, tá bom? Então, de qualquer forma, nós teremos que ter um cuidadinho maior na hora de passar o verniz com ou sem o strass já aplicado, tá bom? Belezinha? Tá jóia, então. Vou terminar aqui de passar, vou deixar secar, e eu volto aqui pra gente continuar a nossa execução. Tchau. Tchau.